Amor, amor, bom dia, um beijo meu grande amor, bom dia que o sol já raiou, canta bonitinho. Amor, amor, bom dia, um beijo meu grande amor, bom dia que o sol já raiou, Amor, amor, bom dia, um beijo meu grande amor, bom dia que o sol já raiou, Enquanto eu lavo meu rosto, prepare o café que já vou me mandar, vou correndo pegar o meu trem, Pois a vida está dura, eu não posso parar, quem me dera se eu fosse burguês, tivesse fortuna rendendo por mês, Ficava junto com você e o trabalho comigo não teria vez, Todo mundo aí, né? Amor, amor, bom dia, um beijo meu grande amor, bom dia que o sol já raiou, Amor, amor, bom dia, um beijo meu grande amor, bom dia que o sol já raiou, Meu bem, eu queria ficar com você mais um pouco, mas tenho que ir, Seu carinho me faz radiante, mas do meu batente eu não posso fugir, Por isso, meu bem, me perdoe, estou atrasado, já vou me mandar, Me dê um beijinho por conta que a noite eu venho de novo lhe amar, Como é bom, vem aí agora! Amor, amor, bom dia, um beijo meu grande amor, bom dia que o sol já raiou, Amor, amor, bom dia, um beijo meu grande amor, bom dia que o sol já raiou, Meu bem, eu queria ficar com você mais um pouco, mas tenho que ir, Seu carinho me faz radiante, mas do meu batente eu não posso fugir, Por isso, meu bem, me perdoe, estou atrasado, já vou me mandar, Me dê um beijinho por conta que a noite eu venho de novo lhe amar, Canta bonito aí! Amor, amor, bom dia, um beijo meu grande amor, bom dia que o sol já raiou, Amor, amor, bom dia, um beijo meu grande amor, bom dia que o sol já raiou, Amor, amor, bom dia, um beijo meu grande amor, bom dia que o sol já raiou, Tá bonito, hein? Amor, 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 bom dia, um beijo meu grande amor, bom dia que o sol já raiou, Cuide da sua vida, deixe a vida dos outros, Cuide da sua vida, deixe a vida dos outros, Cuide da sua vida, deixe a vida dos outros, Cuide da sua vida, deixe a vida dos outros, Nega, deixa de reclamar, cuide da sua vida, deixa a vida dos outros pra lá Quem cuida da vida dos outros, esquece os defeitos que tem Prefere ficar matracando, errando mais que ninguém Lavadeira na beira do rio, fala mal até da coruja Fica cansada de tanto falar, e a roupa fica suja Lavadeira na beira do rio, fala mal até da coruja Fica cansada de tanto falar, e a roupa fica suja Tem gente querendo me derrubar Tem, tem, tem sim, tem inveja de mim, mas não pode falar Tem, tem, tem sim, tem gente querendo me derrubar Tem, tem, tem sim, tem inveja de mim, mas não pode falar Aqui no meu trabalho, tem um cara muito mau Que entrega todo mundo, na maior cara de pau Aqui no meu trabalho, tem um cara muito mau Que entrega todo mundo, na maior cara de pau Mas tem gente querendo me derrubar Tem, tem, tem sim, tem inveja de mim, mas não pode falar Tem, tem, tem sim, tem gente querendo me derrubar Tem, tem, tem sim, tem inveja de mim, mas não pode falar Eu trabalho dia e noite, noite e dia sem parar Tem gente que não faz nada, querendo me derrubar Mas tem gente querendo me derrubar Tem, tem, tem sim, tem inveja de mim, mas não pode falar Tem, tem, tem sim, tem pandeiro, cuica, cocô e gansa Tem, tem, tem sim, tem sim, tem sim, tem um derrubador aqui não pode chegar Tem, tem, tem sim, tem sim, tem um cara muito mau Não pode cantar Tem, tem, tem sim, tem um cara muito mau Tem, tem, tem sim, tem mãe, mas não pode falar Tem, tem, tem sim, tem gente querendo me derrubar A Cidade de Olinda A ciranda do Xanga de Olinda Passou a Duda Viajou o interior Acabou em Timbaúba cantando Vamos cirandar, vamos cirandar Vamos cirandar, vamos cirandar Vamos cirandar Canta o coco em Pernambuco, eu já cantei Dança ciranda, é bacana cirandei Além do frevo, mamulego, maracatu Tapioca, pé de moleque, agulha e batida de caju Além do frevo, mamulego, maracatu Tapioca, pé de moleque, agulha e batida de caju Vamos cirandar Vamos cirandar Vamos cirandar Camarão do Pina Coco de boa viagem Ponte velha, ponte nova Relicário que paisagem Imperatriz, rua nova, imperador Gente boa Gente boa, danada Gente boa, danada Recife, veneza, tintada em cor Vamos cirandar, leão Vamos cirandar, leão Vamos cirandar, leão Vamos cirandar Camarão do Pina Coco de boa viagem Ponte velha, ponte velha Relicário que paisagem Imperatriz, rua nova, imperador Gente boa, danada Recife, veneza, tintada em cor Vamos cirandar, leão 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 Descobri que o inferno ela é em casa É demais Se piso na sala a mulher vira brasa É demais Mas aonde tu está e daonde tu veio É demais Se eu não bronquiar ela me impõe a rei É demais Se eu saio ela cria um caso danado É demais Se chego sou mais do que excomungado É demais Não tenho sequer um minuto de paz Eu paro na dela mas não posso mais Canta aí É demais Descobri que o inferno ela é em casa É demais Se piso na sala a mulher vira brasa É demais Mas aonde tu está e daonde tu veio É demais Se eu não bronquiar ela me impõe a rei É demais Não posso sair pra comprar nem cigarro É demais Ela até escondeu a chave do meu carro É demais E por segurança arranjou um bebê Botou no meu colo só pra me prender Neguinha danada É demais É demais Se for no pagode a mulher vira bode É demais E perra de um jeito que a casa sacode É demais Não gosta de samba e nem deixa eu sambar Mas um dia eu me zangue e o pau vai cantar Vai mesmo aí É demais Descobri que o inferno ela é em casa É demais Se piso na sala a mulher vira brasa É demais Mas aonde tu está e daonde tu veio É demais Se eu não bronquiar ela me impõe a rei É demais Descobri que o inferno ela é em casa É demais Se piso na sala a mulher vira brasa É demais Mas aonde tu está e daonde tu veio É demais Se eu não bronquiar ela me impõe a rei É demais Descobri que o inferno ela é em casa É demais É demais Se piso na sala a mulher vira brasa É demais Mas aonde tu está e daonde tu veio É demais Você é menor de idade E já conhece o mundo por dentro e por fora Você faz da mentira a sua verdade Vem saber que na vida quem perde é que chora Seu rosto é bonito Seu corpo perfeito Seu amor infantil é sempre desejado Na sua beleza ninguém vê defeitos Você usa e abusa dos seus predicados Seu amor infantil é sempre desejados Seu amor infantil é sempre desejado Na sua beleza ninguém vê defeitos Você usa e abusa dos seus predicados Você tem que mudar Você tem que mudar Sentiu que nem news Você tem que mudar Mansão fünf, seriousness 193, reclama doungen питatão Seu amor adulta Você tem que mudar Você tem que mudar E já conhece o mundo por dentro e por fora Você faz da mentira a sua verdade Sem saber que na vida quem perde é que chora Você que outrora era uma linda flor Está se transformando em venenoso espinho Vive mercadejando seu fingido amor Caminhando pelos teios e longos caminhos Você que outrora era uma linda flor Está se transformando em venenoso espinho Vive mercadejando seu fingido amor Caminhando pelos teios e longos caminhos Eu não tenho medo de andar no mar Eu só tenho medo é da canoa virar Diga aí Eu não tenho medo de andar no mar Eu só tenho medo é da canoa virar Eu não tenho medo é da canoa virar Diga aí Eu não tenho medo de andar no mar Eu só tenho medo é da canoa virar Eu não tenho medo é da canoa virar Eu não tenho medo é da canoa virar Eu só tenho medo é da canoa virar Eu não tenho medo é da canoa virar Eu só tenho medo é da canoa virar Fui na fonte beber água Fui na fonte beber água Não foi por água virar Fui na fonte beber água No fundo d'água correr Mas cantando Eu não tenho medo de andar no mar Eu só tenho medo é da canoa virar Fui na fonte beber água Não fui por água virar Fui pra ver as piadinhas No fundo d'água correr Mas cantando Eu não tenho medo de andar no mar Eu só tenho medo é da canoa virar Eu não tenho medo de andar no mar Eu só tenho medo é da canoa virar Diga aí Eu não tenho medo de andar no mar Eu só tenho medo é da canoa virar Eu não tenho medo de andar no mar Diz que vai, vai, vai me amar Diz que quer, quer, quer meu amor Diz que tem, tem, tem uma coisa por mim Diz que sem meu amor A vida é ruim Diz que vai, vai, vai me amar Diz que quer, quer, quer meu amor Diz que tem, tem, tem uma coisa por mim Diz que sem meu amor A vida é ruim Diz que eu sou a estrela mais bonita Diz que sou dos seus cabelos a fita Diz que eu sou a medalha do seu cordão Diz que eu sou o tato da sua mão Diz que vai, vai, vai me amar Diz que quer, quer, quer meu amor Diz que tem, tem, tem uma coisa por mim Diz que sem meu amor A vida é ruim Diz que vai, vai, vai me amar Diz que quer, quer, quer meu amor Diz que tem, tem, tem uma coisa por mim Diz que sem meu amor A vida é ruim Diz que eu sou a sua oração Nas horas de mais aflição Diz que eu sou a palavra Amiga que diz faz intriga e dá perdão Diz que eu sou uma praia deserta Aberta pra quem faz o amor Diz que eu sou o remédio Pra pério e qualquer dor Diz que vai, vai, vai me amar Diz que quer, quer quer meu amor Diz que tem, tem, tem uma coisa por mim Diz que sem meu amor a vida é ruim Diz que vai, vai, vai me amar Diz que quer, quer quer meu amor Diz que tem, tem, tem uma coisa por mim Diz que sem meu amor a vida é ruim Diz que eu sou a sua oração Nas horas de mais aflição Diz que sou a palavra Amiga que diz faz intriga e dá perdão Diz que eu sou uma praia deserta Aberta pra quem faz o amor Diz que eu sou o remédio Pra pério e qualquer dor Diz que vai, vai, vai me amar Diz que quer, quer quer meu amor Diz que tem, 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 tem uma coisa por mim Diz que sem meu amor a vida é ruim Diz que vai, vai, vai me amar Diz que quer, quer quer meu amor Diz que tem, tem, tem uma coisa por mim Diz que sem meu amor a vida é ruim Diz que vai, vai, vai me amar Diz que quer, quer, quer meu amor Diz que tem, tem, tem uma coisa por mim Diz que sem meu amor a vida é ruim Diz que vai, vai, vai me amar Diz que quer, quer, quer meu amor Diz que tem, tem, tem uma coisa por mim Diz que sem meu amor a vida é ruim Se você pensa que eu vou sentir saudade Da nossa velha amizade Está enganada porque Eu esperava a sua partida Não existe mulher mais fingida Mais falsa do que você Vai, me deixe em paz E não volte nunca mais Faz de conta que eu morri As cinzas do passado o vento leva Ainda tenho alguma reserva De motivos pra sorrir Mas vai Vai, me deixe em paz E não volte nunca mais Faz de conta que eu morri As cinzas do passado o vento leva Ainda tenho alguma reserva De motivos pra sorrir Quando eu estava bem Quando eu estava bem Você vibrava Dizendo que a nossa casa Era um jardim florido Hoje a minha vida complicou Você mudou Não quis passar certas privações comigo Mas vai Vai, me deixe em paz Faz de conta que eu morri E não volte nunca mais De motivos pra sorrir E motivos pra sorrir Quando eu estava bem Quando eu estava bem Você vibrava Dizendo que a nossa casa Era um jardim florido Hoje a minha vida complicou Você mudou Não quis passar certas privações comigo Mas vai Vai, me deixe em paz Faz de conta que eu morri As cinzas do passado o vento leva Ainda tenho alguma reserva De motivos pra sorrir Dizendo bonito Vai, me deixe em paz E não volte nunca mais Faz de conta que eu morri As cinzas do passado o vento leva Ainda tenho alguma reserva De motivos pra sorrir As cinzas do passado o vento leva Ainda tenho alguma reserva De motivos pra sorrir Cantando bonito As cinzas do passado o vento leva Ainda tenho alguma reserva Cada dia, cada hora Que se passa você chora Relembrando com saudade Sua ex-felicidade Tanto tempo se passou Você não aproveitou Hoje sente a nostalgia Revivendo um ex-amor E agora? Chora Chora Chora, mas não adianta chorar Chora, 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 chora 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 Chora, mas não adianta chorar Você sabe que existe Dez mulheres por machão Você foi a minha dona Me perdeu na ilusão Você teve meu reinado Meu tesouro aos seus pés Foi rainha ao meu lado Hoje nem sabe quem és E agora? E agora? E chorando aí? Chora 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 Chora, mas não adianta chorar Chora 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 Chora, mas não adianta chorar Todo homem tem um fraco Todo homem tem um fraco Seja forte como for Pois até pensei um dia Em reviver um ex-amor Mas nem tudo finalmente se pode realizar Sendo assim, infelizmente Não posso lhe aceitar E agora? Chora Chora Chora, mas não adianta chorar Chora, 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 chora Chora, 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 mas não adianta chorar Você pode chorar Chora Chora Chora, mas não adianta chorar Olha amor, é pra você, tá? Você é bonita, filha de doutor E o seu amor não pode ser meu Você tem cultura, é menina pura Deixe de loucura, pois eu sou plebeu Mas você é bonita, filha de doutor E o seu amor não pode ser meu Você tem cultura, é menina pura Deixe de loucura, pois eu sou plebeu O meu estado é precário Eu não tenho itinerário Nem salário pra viver Para que levar este amor em frente Se meu coração já sente Que não há razão de ser O meu caminho é estreito Eu sei que não vai dar jeito Nele andar eu e você Mas você é bonita, filha de doutor E o seu amor, amor, amor Não pode ser meu Você tem cultura, é menina pura Mexe de loucura, pois eu sou plebeu Seria bom se eu tivesse condição Dinheiro certo pro pão E um canto pra morar E daí felicidade era certa Barracão de porta aberta Deus a nós abençoar Mas você é bonita, filha de doutor E o seu amor, amor, amor Não pode ser meu Você tem cultura, é menina pura Mexe de loucura, pois eu sou plebeu Quando um casal não se combina A solução é a separação Não adianta se viver um dia mais fazendo paz Entre falsos corações Diga aí! Não adianta se viver um dia mais fazendo paz Entre falsos corações Se o viver bem Não é só carinho Nem só o pão É a alimentação Mas para se manter um grande amor Quando é amor Tem que haver compreensão Ora se tem Mas para se manter um grande amor Quando é amor Tem que haver compreensão Porém, é isso O que não há entre nós dois Não vamos deixar pra depois O que pode ser agora Eu pra lá Você pra cá Adeus, adeus, adeus Amor, eu vou embora Vou pra longe só pra ver Se consigo lhe esquecer Seu ciúme é chocante Se eu ficar, irei morrer Adeus, meu ex-amor Pra nunca mais lhe ver Adeus, meu ex-amor Adeus, meu ex-amor Pra nunca mais lhe ver Se o ferro bem Não é só carinho Nem só o pão É a alimentação Mas para se manter um grande amor Quando é amor Tem que haver compreensão Porém, é isso O que não há entre nós dois Não vamos deixar pra depois O que pode ser agora Eu pra lá Eu pra lá Você pra cá Adeus, adeus, adeus Amor, eu vou embora Adeus, adeus Adeus, amor Eu vou embora Vou pra longe só pra ver Se consigo lhe esquecer Seu ciúme é chocante Se eu ficar, irei morrer Adeus, meu ex-amor Pra nunca mais lhe ver 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 Se embora Adeus, meu ex-amor Pra nunca mais lhe ver É, é isso aí Meus olhos tristes choram tanto por você Você diz que sou culpado, mas a culpada é você Meus olhos tristes choram tanto por você Você diz que sou culpado, mas a culpada é você Agora é tarde pra você se lamentar Não mandei você embora, não adianta chorar Agora é tarde pra você se lamentar Não mandei você embora, não adianta chorar Muitos conselhos eu lhe dei naquele dia Em que estávamos brigando, você não quis aceitar E foi embora, nada eu pude fazer Você sabe muito bem que a culpada foi você O mundo foi ingrato com você Foi bom você cair pra aprender Quem te levou de mim, fingiu e te enganou Promessas mentirosas, você acreditou Você não é manja em sombra do que foi outrora E um dia eu tive orgulho em chamar de senhora Não vou lhe perdoar, nem posso lhe aceitar Você manchou meu nome no lugar Meus olhos tristes choram tanto por você Você diz que sou culpado, mas a culpada é você Meus olhos tristes choram tanto por você Você diz que sou culpado, mas a culpada é você Meus olhos tristes choram tanto por você Você diz que sou culpado, mas a culpada é você Meus olhos tristes choram tanto por você Você diz que sou culpado, mas a culpada é você Lá em cima do morro, Zé Naquele barraco tombado Mora uma nega africana Pela qual estou enamorado Lá em cima do morro, Lá em cima do morro, Zé Naquele barraco tombado Mora uma nega africana Pela qual estou enamorado Ela fala besteira Joga capoeira e não é mole não Eu já nem sei o que faço Pra conquistar seu amor Beijam você perto de um malandro Com ar de bom moço quis levá-la num papo A nega num samba de roda Fez o pobre malandro virar um papo Lá em cima do morro, Lá em cima do morro, Zé Naquele barraco tombado Mora uma nega africana Mora uma nega africana Pela qual estou enamorado Lá em cima do morro, Lá em cima do morro, Zé Naquele barraco tombado Mora uma nega africana Lá em cima do morro, Lá em cima do morro, Zé Pelo mientras que Mora uma nega africana Se não você também apanha Não é papo de boca, Zé Não é papo de aranha Não marque pra nega africana, compadre Se não você também apanha lá em cima do morro Lá em cima do morro, Zé Naquele barato tombado Mora uma nega africana Pela qual estou enamorado Lá em cima do morro, Zé Naquele barato tombado Mora uma nega africana Pela qual estou enamorado Lá em cima do morro, Zé Naquele barato tombado Mora uma nega africana Pela qual estou enamorado Lá em cima do morro, Zé